Deus infinito Todos os povos sonham e vivem nesta esperança de encontrar a paz Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos teu imenso amor Teu nascimento, teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho Santo do nosso Criador E proteçamos tua verdade que na humanidade tua conta muito amor Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus Deus infinito, teu Santo Espírito renova o mundo sem jamais cessar Nossa esperança, nossos projetos só se realizam quando Ele falar Todo-Poderoso somos o teu povo que na esperança vive a caminhar Daqui sejamos teu povo, teu povo que na esperança vive a caminhar Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus Música 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 Legenda por Sônia Ruberti